Primeiro, parabéns ao Alexandre de Moraes, ele conseguiu furar a bolha, eu não vi uma única pessoa ontem deixando de comentar que o Alexandre de Moraes iria derrubar o X, que deu 24 horas, e o que vai acontecer? Será que vai cair o X? Não sei, tá? O nosso Ancaps fez um vídeo sobre, vamos ver. Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora do Alexandre de Moraes, que deu das nele agora, mais uma vez está ameaçando a suspensão do Twitter no Brasil, uma medida absurda que vai punir os brasileiros e não vai fazer diferença nenhuma para o Twitter no final das contas, para o X. Olha só aqui o STF fazendo uma intimação pelo Twitter, olha que coisa linda, né? Vamos entender esse caso aqui, essa notícia não foi sugerida por ninguém, acabei de encontrar isso aqui na internet agora, mas é um tema muito relevante, né? A gente meio que já esperava que isso iria acontecer, né? Mas vamos entender esse caso aqui, realmente um absurdo isso. E obrigado a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like também, né? Então, olha só que coisa curiosa, né? Aqui, usando o relator Alexandre de Moraes, tudo sob sigilo, né? Como são, como é tipicamente as ações do Alexandre de Moraes, tudo sob sigilo. Ele coloca aqui um mandato de intimação nos termos da decisão proferida nos autos em epígrafe, petição 12404 do Distrito Federal. Ele manda, intima o Elon Musk da decisão proferida, não sei o que lá, no dia 18 do 8, que determinou a indicação em 24 horas do nome e qualificação do novo representante legal da X no Brasil, em território nacional, devidamente comprovada junto a JUSCESP, né? Pra poder ser preso pelo Alexandre de Moraes, caso não cumpra as ordens, sob pena de imediata suspensão das atividades da rede social X, antigo Twitter, até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas nos termos dos artigos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes tá chateadíssimo porque ele percebe que ele não manda no mundo, ele tem um poder enorme, todos os poderes do universo, numa canetinha pequenininha pra escrever no papelzinho, só isso, né? E quando as pessoas começam a desobedecer o juiz, é isso que dói nele, né? Ele vê que ele não tem poder de verdade. E não deveria ter mesmo, né? O juiz é um cara técnico, alguém que aplica a lei. A legitimidade do juiz está em aplicar tecnicamente a lei. No momento que o Alexandre de Moraes saiu dessa caixinha, começou a fazer as coisas da cachola dele, imaginando as coisas, né? A hermenêutica pentadimensional tirada do C-Sharp dele, perdeu totalmente essa legitimidade, né? Um monte de gente já olha pras decisões dele e já fala que, por caramba, não tem lógica isso, não tem nenhum sentido. É igual o caso do Maduro na Venezuela. Todo mundo olha pro Maduro e sabe que teve fraude, que o Maduro não é um governante legítimo, né? Ele tá sentado lá? Tá sentado lá. O Alexandre de Moraes tá sentado aqui também. Mas tá todo mundo vendo que não há legitimidade nessas ações do Alexandre de Moraes, né? Ainda mais a questão de obrigar, né? Ameaçar a prisão de uma representante da empresa no Brasil que não tem o poder de fazer isso, né? As decisões no Twitter são tomadas lá nos Estados Unidos, então não tem por que constranger a representante legal no Brasil, né? O Alexandre de Moraes tem aquela velha visão de mundo que não que aqui no Brasil eu mando e não sei o que lá. Só que aí, esse é o grande problema que talvez ele não tenha entendido ainda, né? É o que eu falo pra vocês. O mundo está caminhando para o libertarianismo. Você achar que consegue ainda manter ordenamentos jurídicos estanques, não porque ordenamento jurídico perfeito aqui no Brasil que se aplica e coisa e tal, esse caso aqui é só um caso. As coisas estão cada vez mais assim. As pessoas compram coisas na China, compram coisas em outros lugares. Acho que você nem falou, o mundo inteiro está rumo ao libertarianismo. Eu acho que é mais do que isso, cara. A direita está nem aí para Estado nenhum, mano. Total anarquismo. E é isso. No lugar do mundo, no final das contas, acabou essa história de ordenamento jurídico. Não serve para nada. Virou lixo, né? A alternativa que a gente tem agora é justamente uma visão libertária do mundo, em que as pessoas escolhem empresas de segurança privadas para fazer as transações. Aí o Alexandre de Moraes está chateadíssimo, porque ele está acostumado com aquele negócio. Não, porque o mando, as pessoas têm que obedecer. Como ousam não obedecer o carequíssimo da república, o amor, o Deus que personifica a república brasileira, a democracia brasileira, atacar o Alexandre de Moraes, criticar o Alexandre de Moraes e criticar a democracia. Você sabe, né? Porque ele é o Deus que personifica a democracia no Brasil. Bem colocadas. Aquele cara que é o rei sol, que manda em tudo. Ele que define o que é a lei, o que não é a lei, coisa e tal. Enfim, está dizendo que vai fechar o Twitter no Brasil. Eu não duvido. Eu já falei para vocês. Eu acho que o caminho que ele seguiu era esse, né? Há algum tempo atrás ele já deve ter mandado ordem para proibir VPN. Eu espero que você tenha instalado a VPN. Eu vou continuar usando o Twitter do mesmo jeito. Não tem por que não usar, até porque eu não sou parte nesse processo. Se ele me ameaçar com multa, né? Ah, quem usar VPN para acessar o Twitter vai ser multado. Multado por quê? Eu não tenho nada a ver com isso. É você e o Twitter que estão brigando. O que eu tenho a ver com isso? Não tem como ser multado por isso. É mais um absurdo totalmente anti-jurídico do Alexandre de Moraes. Então eu vou continuar no Twitter. Vou continuar fazendo meus vídeos no Twitter. Já estou com a minha VPN preparada aqui. E boa sorte para ele nessa tentativa de domar a tecnologia mundial, né? É isso que o Alexandre de Moraes está querendo fazer, né? Está querendo dar um jeito de proibir tudo. Não, que não pode. Que é um absurdo. Tudo tem que obedecer o Alexandre de Moraes. O Xandão já não basta ele mandar em todo o Estado brasileiro. Todo mundo baixar a cabeça para o cara aqui no Brasil. Que não tem medo de mandar prender, né? Porque justamente o cara está sem controle. Está totalmente descontrolado. Igual um Marcola do PCC. Igual um líder do Comando Vermelho. Que manda e todo mundo obedece por medo de violência, né? É a situação do Alexandre de Moraes agora. A única legitimidade que restou a ele é a violência. É ameaçar as pessoas com uso indiscriminado de violência. Não tem mais legitimidade legal nenhuma. Legitimidade institucional nenhuma. Eu continuo com a minha pergunta. Por quanto tempo os outros ministros do STF vão ficar quietinhos ali? Coisa e tal com esse negócio. Porque no final das contas... Quanto tempo os ministros vão ficar em silêncio? Há todo o tempo. A não ser talvez os indicados pelo Bolsonaro. O resto com certeza tem rabo preso com as mesmas pessoas que dão missões para Moraes cumprir. As contas... Não esperem muito. É um absurdo, né? E de novo, está jogando a imagem do STF no lixo. Qual que é a legitimidade do STF? Tem a legitimidade institucional. É verdade. Mas lembra? Legitimidade institucional, ela dura desde que você não extrapole a função institucional do órgão. No momento que o STF começa a quebrar a lei para justificar, não porque o amiguinho Alexandre de Moraes não pode ser prejudicado e não sei o que lá, no final das contas está jogando no lixo esse poder institucional do STF. O STF está perdendo essa capacidade, essa visão institucional aqui no Brasil. Está todo mundo vendo que virou uma espécie de maduro, né? Todo mundo sabe que é ilegítimo. Todo mundo sabe que está ali de sacanagem, que não está fazendo o papel correto. Ah, mas não tem como tirar o cara. É, não tem como tirar o cara, né? Mas não deixa de ser ilegítimo. O que está acontecendo aqui é isso. Vamos ver se o Alexandre de Moraes vai mesmo proibir o X no Brasil. Não duvido, não descarto isso. É o que eu falo. O cara está maluco, está totalmente descontrolado. Não tem nada que segure ele. Ele já perdeu todas as estribeiras. Teve hoje um monte de outras coisas. Eu vou falar isso ao longo do dia de amanhã. Não vou falar mais porque justamente cada caso desse dá um vídeo de explicação, né? Mas tem o caso justamente da esposa do Daniel Silveira. Cara, como é que o cara está perseguindo a esposa do Daniel Silveira? Ela não fez nada. Não tem nada errado que ela tenha feito. Mas ele está ciente que não que tem que proibir. Por quê? Porque ela fez a vaquinha e a vaquinha deu dinheiro para pagar a multa. Não pode. Cara, é perseguição. O que ele está fazendo não tem nenhum padrão na legislação brasileira, no Código Penal, no Código de Execução Penal? Nada. É perseguição. Moraes não tem nada no Código Penal que justifique o que ele está fazendo. Esse é o grande erro da direita. Achar que entende. Desculpa. Não é o ataque ao ancapsos de nenhuma forma. Mas, pelo amor de Deus, vamos entender que a Constituição é vermelha. E garante que Alexandre de Moraes tem poderes totais porque depende somente dele a interpretação da Constituição vermelha. E mais do que isso, a própria Constituição diz que não é o povo que é o representante da democracia. São as instituições que são a representação da democracia. Ou seja, o Alexandre de Moraes é a instituição. Ele é a democracia. Se não tivesse, gente, eu acho que ele já teria sido empichado, né? Mas ele tem costas quentes com o senador, com o deputado. Todos passam pano. Todos estão aplaudindo o que ele faz. Bem-vindos à ditadura, velho. É exatamente uma ditadura constitucional ainda, velho. O que ele está fazendo aqui, né? Mascarada de democracia relativa. Está querendo atingir o X de qualquer forma. Boa sorte para ele. O que vai acontecer nesse caso é que vai cada vez ficar mais óbvio que o pessoal tenha que meter o pé daqui mesmo, tirar os escritórios todos daqui, as redes sociais todas. E a verdade é essa. O Brasil se tornou uma nova Venezuela. A gente está exatamente no mesmo caminho da Venezuela. Com juízes e o executivo tomando decisões totalmente arbitrárias, sem nenhuma base legal, sem nenhuma base constitucional, né? É isso daí, galera. Se você não baixou ainda a sua VPN, corre atrás porque vai ser muito em breve que o X vai sair do ar aqui no Brasil pelo visto, né? Eu não sei qual vai ser a resposta do Elon Musk. O Elon Musk colocou esse quadro aqui, não sei se tem a ver alguma coisa com a outra, mas foi logo depois. O Elon Musk respondeu o seguinte, né? Que vai ver o Alexandre de Moraes sendo preso. Depois dessa resposta do Alexandre de Moraes, ele não se convida a responder nesse caso. Me deixa. Mas, pelo que ele tem ressaltado, ele não vai obedecer essa ordem, até porque é uma ordem ilegítima, né? Uma ordem ilegal. E aí, muito provavelmente, o Alexandre de Moraes vai bloquear o X aqui no Brasil para punir os brasileiros. Porque ele vai estar punindo os brasileiros. Ele não está punindo o X. O X é uma empresa enorme, vende no mundo inteiro. E o Elon Musk é um cara que já falou que está focado na liberdade de expressão. Quanta gente não trabalha com o X, mano? Tipo, a empresa, assim, tem absolutamente nada a ver com política. Ele vai acabar com todas essas pessoas. Meu Deus. Então, que não vai aceitar essas ordens absurdas. Meu Deus, apocalipse. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, tudo indica que, no final das contas, o Alexandre de Moraes vai proibir o X no Brasil. Eu vou continuar aqui. Espero vocês também. Não se esqueçam de instalar o seu VPN. É isso, gente. Está na descrição para vocês fortalecerem o like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.